Diversão garantida no Conjunto Nacional, em parceria com o Instituto Arapati, um mês inteiro de oficinas sustentáveis. Você sabe que a minhoca faz? Sim! E é lá no segundo piso, no Espaço Conjunto Sustentável. Sim! Aos sábados e domingos, oficinas gratuitas. Não deixe de trazer seus filhos para aprenderem sobre sustentabilidade de uma forma divertida. Faça já sua inscrição no aplicativo do Shopping Conjunto Nacional. Instituto Arapati, implantando a sustentabilidade.